Fala aí galera, o Ashleck trazendo mais um videozinho e mais uma vez Rick and Rise que é aqui no canal que desta vez eu vou passar um código pra vocês que tem aí pra vocês ativarem e também vou mostrar a evolução do salão de chefe que vai mudar completamente todas as estruturas da minha base como eu já trouxe um vídeo aqui no canal, ele é um jogo de estratégia e construção onde você controla tropas, invade terreno, consegue materiais e tenta se tornar mais forte mas antes galera, por favor não esqueçam de se inscrever no canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo, que é muito importante pra mim, então tá aqui no like aí e vambora! Bom, sei que muitos estão aqui por causa do código, então já vou logo direto nele pra vocês ativarem, vocês vão clicar lá na esquerda em cima na sua foto clicou aqui, vocês vão em configurações e logo depois vocês vão vir aqui em resgatar presente e é aqui onde vocês vão ativar os códigos tinha uns outros que eu tava aqui guardando também, mas eles já expiraram então eu recortei do vídeo, eu tive que refazer aqui de novo, então vamos lá o código é VR777, as siglas do jogo, depois logo 777 e clicam aqui em resgatar, você tem uma nova mensagem, resgatado, com sucesso e na descrição, eu vou deixar o link dos outros códigos, o nome né os outros códigos na descrição, se vocês quiserem tentar ativar aí mas já expiraram tá, então nem tentem aí e aí coletando isso, vocês vêm aqui ó, no shoppingzinho né, na mensagem lá e aí vai ter a de compensa aqui ó, resgatar o pacote, show de bola é um brinde, é uma coisinha bem legal né, então vocês vão poder ativar em mil diamantes aceleradores de 8 horas, enfim vamos lá, vamos para o outro negócio do jogo, do que eu falei né é a evolução do salão do chefe né conforme vocês forem aumentando o nível do seu salão do chefe você vai poder aumentar o nível das suas outras estruturas né segue o mesmo padrão de nível, então por exemplo eu tô aqui no salão de 10 e aí eu posso colocar todas as minhas estruturas até o nível 10 então eu posso colocar essa outra estrutura aqui, o ninho da águia para o nível 10, mas aí eu vou precisar de atribuir né, um trabalhador não tenho isso ainda né, trabalhadores que vocês conseguem fazer vocês conseguem contratá-lo né, aqui no menu já expliquei tudo mais, vocês podem atualizar aqui ó, a lista mas para isso vocês precisam ter aquela moeda específica aqui ó essa moedinha aqui lá em cima ficam vendo né, tem a moedinha lá ela é diferenciada para vocês contratarem esses trabalhadores né vocês estão vendo aqui que a minha, meu salão do chefe vai ficar pronto daqui a 23 horas e 50 minutos né, eu tenho um acelerador de uma hora então eu vou fazer esse aceleramento né, vou encurtar todo esse tempo não vou ter que esperar um dia inteiro para poder esperar né, a evolução do meu salão do chefe e bom, a academia galera, vocês viram aí que eu já mostrei para vocês que ela tem a economia né, o sistema de economia aqui vocês podem fazer evolução tanto que aqui ó, eu evolui bem mais na militar do que na economia né que é onde você consegue mais materiais, vocês conseguem até ler aqui ó aumenta consideravelmente a velocidade de coleta de alimento no mapa então vamos clicar aqui ó, daqui a uma hora a gente pode pedir ajuda né, a um clã e galera, uma dica sobre o clã entre num clã que esteja bastante ativo você que vai jogar esse jogo, está jogando por horas e horas por vários dias, você vai permanecer nesse game não se esqueçam de, por exemplo, tu tá num clã, numa guilda lá e ela tá ativa há bastante tempo, tá beleza, todo mundo se ajudando e tudo mais e aí, uma semana depois, parou, depois do lançamento né, essa guilda aqui por exemplo essa tribo né, que é aqui chamado ela morreu, basicamente porque muitos membros já saíram os que ficaram são afk, eles não estão mais jogando né porque abriram o jogo, testaram, viram como é que era e aí não curtiram então, não se prenda a uma tribo que você está desde o início se ela já não está mais ativa, tá procure uma outra tribo porque você só vai ter a ganhar né ficando uma tribo parada que não tem mais ninguém jogando tenha muitas coisas, mesmo que você já está lá há muito tempo né não fiquem presos a isso saiam, vão para uma tribo que esteja ativo para vocês conseguirem aumentar o seu poder o mais rápido possível né então vamos lá, vamos para o salão de chefe aqui vamos fazer a evolução vou ativar aqui o acelerador né eu tenho um acelerador aqui de 24 horas, deixa eu ver quantas que eu tenho eu tenho bastantes aceleradores aqui eu tenho 5 de 24 horas vamos ativar show de bola salão do chefe tá aqui show de bola agora vamos ver como é que é, olha só toda essa animaçãozinha uma coisa muito bonita tá lá, olha só talentos emergentes né fogo de artifício e tá muito mais bonito né todas as estruturas foram melhoradas olha só e aí a próxima evolução né de estrutura acontecerá quando eu estiver no nível 16 né temos aqui ó a gente consegue ver todos os níveis né no nível 1 é o padrão depois no 4 teve a mudança né para aquela que a gente estava anteriormente agora na 11 temos o talentos emergentes e aí na 16 vai para o próspero né você tem que ter aquele poder ali e tem que estar no nível 16 e para isso vai alguns dias né algumas semanas até mesmo caso você não jogue com tanta frequência para poder fazer a evolução não só disso né porque simplesmente eu não posso vir aqui e fazer a evolução dessa estrutura porque eu preciso com que as minhas outras coisas aqui né da minha base precisam estar acompanhando o nível do salão do chefe né senão seria muito mais simples seria muito mais fácil né logicamente você vai gastar muitos recursos e vamos lá eu vou tentar fazer um combate aqui meio arriscado só para poder terminar o vídeo bem ou bem mal né eu tenho aqui um carinha lendário eu vou enfrentar essa tropa aqui eu acho que eu não estou forte o suficiente eu tenho esse cara que é lendário né o comandante principal seguros vamos fazer a batalha ó o jogo até tem uma nota aqui né bem legal ele diz ó o inimigo escolhido é muito poderoso haverá muitas perdas na batalha é recomendado enviar mais tropas atacar assim mesmo? sim e aí o que eu vou fazer né eu vou deixar essa tropa caramba eu vou deixar essa tropa aqui né chegar pertinho lá e aí eu vou enviar uma outra então vão ser duas tropas que eu vou enviar é legal dá para vocês fazerem isso né então já vou clicar aqui ó eu quero só esperando a tropa chegar até aqui que aí eu vou conseguir controlar duas né caramba tá longe hein ah estão chegando aí deixar aqui perto quando chegar aqui mais perto né eu vou parar elas aqui eu vou fazer esse combate só para encerrar o vídeo bem tá eu acho que vai ficar legal ó vocês não precisam atacar de imediato né isso aqui é uma dica também e agora por exemplo minha tropa está ali parada vou clicar aqui em atacar vamos criar uma outra ah já não tem eu não tenho mais tropas tá esquece eu enviei tudo nessa aqui então vambora vamos fazer o combate eu conseguiria fazer até duas né mas eu preciso de mais tropas eu consigo fazer até três mas preciso do que? ter mais tropas né então tem que fazer a construção vamos lá vamos fazer o combate aqui vamos ver se a gente vai conseguir vencer e pelo andar da carruagem não vamos vencer a gente vai perder muito tempo não tem problema né então o jogo ele mostra e fala cara tá muito difícil você vai assim mesmo sim deu o que deu né eu perdi muitas tropas vou ter que reconstruir tudo mais criar mais né naquelas partezinhas que eu já mostrei no primeiro vídeo se vocês tiverem interesse de saber como funciona o jogo as coisas básicas tá vou deixar o link também na descrição dos meus do meu primeiro vídeo sobre esse jogo aqui então galera quero agradecer mais uma vez quem comprou o vídeo até aqui de verdade muito obrigado mesmo não se esqueçam de se inscrever no meu canal ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo nenhum lançamento de jogo como este aqui sempre tô trazendo aqui no canal e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que vocês me ajudam demais bom eu vou ficando por aqui um abraço a todos e fui tchau 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 tchau